Olá canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou aqui nesse lugar maravilhoso e me ajudou a ficar com muita inspiração. Então hoje eu trouxe um artesanato muito legal para a gente ajudar o meio ambiente e conservar essa beleza aqui, gente, atrás de mim. Hoje a gente vai reciclar aquelas caixinhas de madeira, aqueles caixotinhos de feira, de quitanda. Hoje nós vamos fazer um revisteiro, mas na verdade essa peça é uma peça utilitária, tá? Você pode colocar seus novelos de lã, quem faz crochê pode colocar novelo de linha, quem mexe com tapete pode colocar os barbantes. Colocar livro de receita no cantinho da cozinha ou guardar suas revistas ou livros preferidos, tá? Ficou uma gracinha o nosso projeto, então fique com a gente até o final do vídeo, tá bom? Já vai deixando o nosso like, vai curtindo e compartilhando nas suas redes sociais, tá? Pega lá seu vídeo preferido e compartilha para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Então, beijoca no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer nosso revisteiro, eu tenho aqui um caixote de madeira, tá? Que eu peguei da feira, na frente de uma quitanda, que eles iam jogar fora. Já limpei e já dei uma lixada também, tá? E eu vou fazer uma caixa bem rústica e eu vou estar passando agora uma mão dessa tinta da Souvenir, é uma tinta esmalte, tá? De secagem rápida. Então, não tem muito segredo, é limpar, lixar, passar tinta esmalte e depois nós vamos começar a fazer a decopagem e colocar as rodinhas, ok? Vamos lá, então. Aí, pessoal, eu pergunto, tem como fazer artesanato desse jeito? Olha só, o Elvis já entrou dentro da caixinha. Eu ia iniciar a pintura e olha onde tá a criatura. Eu ia iniciar a pintura e olha onde tá a criatura. Eu ia iniciar a pintura. Bom, pessoal, depois que a nossa caixinha estiver sequinha, nós vamos vir com um pouquinho de tinta branca, temperada com umas gotinhas de tinta xadrez, tá? Meio copinho de tinta desse de requeijão de 200 gramas, ó. Eu já usei um pouco, tá, gente? Eu coloquei só duas gotinhas. Então, com o pincel, você vai pegar um pincel mais grosso que você tiver, vamos sujar bem pouquinho. E nós vamos apenas riscar, ó, suavemente. Vamos fazer isso por toda a caixa, depois a gente entra com a decopagem, ok? Até já, então. Depois de pronto, porque esse processo é super rápido, eu vou tá usando este papel de decopagem aqui azul também, tá? Vamos começar, então. Tchau. 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 Tchau.